Calma Ludmigo. Eu acho que os caras mataram alguém aqui e fugiram de carro. Quem que falou? Eu acho que os caras mataram alguém aqui e fugiram de carro. É pre, mano. Eu achando que era bote, mano. O carinha correndo aqui. Ele matou. Esse daí, esse daí. O que é isso, Dudinho? Eu achei que você era bote, meu filho. Me desculpa aí, mas... Ele tava de M4, não tava aí? M4 e 12. É. Já era doidinho. Dá pra levar doido aqui. É, é, ui. Morreu galbarato agora, vai. Por favor. Puxa. 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 O que? Puxa. Puxa. hahaha um minutinho não ta mais, ta morto Mano do céu, que bugada nojenta mano, matei os caras tudo e não ganhei uma partida ainda Joguei bem, rapaz